O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, por eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançado fora. Virão muitos do oriente e do ocidente, do norte e do sul, que tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros. Primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala de falsas seguranças. Jesus se recusa a entrar na casuística sobre quem vai se salvar. Ele considera essa discussão inútil. Ele se empenha em viver sem dúvida. E esse é o desafio à vontade de Deus. Jesus denuncia todos aqueles que se iludem, pensando que tem uma vaga garantida no céu. Garantida, comprada e adquirida por mérito próprio. Na verdade, Jesus está dizendo. É preciso esforço. É preciso empenho. É preciso determinação. Senhor, que Nossa Senhora nos ajude a compreender esses valores. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender essas verdades. Filhos e filhas, Cada um tem um título mariano que mais se identifica. Há quem cresceu ouvindo falar de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo. Outros ouviram Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Dor, Nossa Senhora da Piedade. Não importa. Eu quero que você diga, Mãe, Pela vossa proteção, Ajudai-me. Mãe, Virgem gloriosa e bendita, Me ajude, Me auxilie. Santa Mãe de Deus, Auxilia-me, Santa Mãe de Deus. Livrai-nos de todos os males, Principalmente o grande mal, De não entender os designos de Jesus. Virgem gloriosa e bendita, Virgem cheia de graça, Nossa Senhora da Misericórdia Divina. Nós queremos colocar os nossos pedidos. E você que está me ouvindo, Não importa onde, Nem como, Coloca a sua intenção diante do Senhor. Coloca a sua intenção diante do Mestre. E Maria, Certamente, Intercederá por nós. Ó Deus, Por intercessão de Nossa Senhora, Abençoai e santificai a roupa dos enfermos, As fotos de família e a água. Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, A oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso, Que estás no Céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha nosso o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a bênção de Deus, pelos méritos das Santas Chagas, Recaia sobre você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Curtiu esse vídeo? Então, se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.